Música Fala Lernei Fala R.P Chegar mais, parceiro Fazer uma festinha aqui, ó Com os mami, tá ligado? Aguarda aí que eu tô chegando Música 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 Fazer o que se eu sou o patrão? Fazer o que se eu sou o patrão? É só passar de azira que elas dá a condição Quando eu parei o carro ela ficou interessante Gostou todo o meu estilo e meu cordão de diamante Não se acanha novinha, escuta o que eu vou falar São todas convidadas pra festa no Guarujá Porque a noite vai ser boa Vai rolar tudo de bom Pode beber a tequila e tomar banho de chão Fazer o que? Fazer o que se eu sou o patrão? 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 Toma banho de Xandão Toma banho de Xandão